Gente, e em 2012, a educação brasileira, ela conquistou um avanço que democratizou o acesso às universidades e institutos de ensino superior. A lei de cotas e ações afirmativas garantiu o acesso às pessoas pretas, pardas e indígenas a um conhecimento que antes era inacessível. Neste ano, a lei passou por uma revisão que trouxe mudanças. Acompanhe a reportagem do Emerson Willian. Alessandra ingressou no curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ao FMS Campus 3 Lagoas em 2018, através do sistema de cotas e ações afirmativas. Naquele mesmo ano, foi instaurada pela primeira vez a banca de heteroidentificação na instituição, para avaliar a autodeclaração dos candidatos. Hoje, Alessandra está no primeiro semestre do mestrado e conta que, para ela, o ingresso ao ensino superior foi emancipador. Pensando na política de cotas, enquanto uma política de reparação, ela não vem simplesmente para equiparar um processo que já está andando, ele vem para reparar um processo histórico de negação, que a gente não acessava esses espaços. Então, a política de cotas, para mim, ela é emancipadora nesse lugar, enquanto pessoa preta, de pensar que pessoas antes de mim não tiveram oportunidade de estar nesse lugar. Então, eu acredito que a política de cotas, ela me fortalece enquanto indivíduo, enquanto indivíduo a partir do coletivo. Atualmente, Alessandra está desenvolvendo um estudo que busca aprofundar o corte racial e geográfico na educação em Mato Grosso do Sul. Porque quando a gente vai avaliar a política de cotas, pensar nessa prática reparatória, é pensar no quantos anos a gente, inclusive, foi até proibido de acessar a educação pública. A gente tem uma lei de 1837, que ela literalmente proíbe pessoas negras, tanto escravas quanto pessoas que já tinham sido libertas, a acessarem o ensino público. Então, a gente não teve um processo de segregação racial para pessoas brancas no Brasil, mas a gente teve para pessoas negras. Das grandes discussões para as pessoas que não defendem as cotas raciais, é que seria quase que um sacrilégio, que eu vou falar um absurdo aqui, que é o do racismo reverso, né? Tipo, ah, mas por que eu vou privilegiar as pessoas negras? Porque se elas tivessem realmente capacidade, elas não precisariam de um sistema de cotas. Mas a gente está falando de um sistema que passou mais de três séculos e meio escravizando pessoas, e aí vai passar mais o resto desse tempo até agora marginalizando esses corpos. A lei que institui a política de cotas e ações afirmativas foi sancionada em 2012, com previsão para ser renovada após 10 anos, que seria no ano passado. Mas um atraso no Congresso Nacional só permitiu que a discussão fosse retomada neste ano. Considerada como um marco de luta para o movimento negro, a lei pretende democratizar e equalizar o acesso ao ensino público superior no país. A lei de cotas e ações afirmativas reserva 50% das vagas para estudantes do ensino público. Dessas, 25% são para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, o que, segundo o IBGE, representa 48% dos ingressos nas universidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei neste mês, que agora traz algumas mudanças. Durante a inscrição através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, primeiramente serão consideradas notas obtidas através do Enem ou vestibulares em ampla concorrência para todos os candidatos de maneira geral, e só depois serão observadas as reservas para as cotas. O valor da renda familiar foi diminuído de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Os quilombolas também serão inclusos nesta política. Os programas de pós-graduação também deverão promover as cotas. Estudantes cotistas serão prioridade no auxílio estudantil. A lei deve ser monitorada anualmente e caberá ao governo federal fazer estudos a cada três anos sobre a proporção de estudantes das ações afirmativas nas instituições. As regras passam a valer já a partir de 2024. A fraude nas cotas ainda é um grande problema a ser enfrentado. Quem burla o sistema está sujeito a sofrer processo e perder a vaga na universidade, como já ocorreu em outros casos públicos. O professor de Sociologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS Campus Três Lagoas, Guilherme Tomazelli, avalia que há necessidade das bancas de heteroidentificação para barrar as fraudes. Bancas de heteroidentificação. As bancas de heteroidentificação foram estabelecidas no sentido de verificar se as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas realmente se apresentam fenotipicamente como pessoas pretas e pardas, para que não haja fraude no processo. E a minha própria experiência aqui no Instituto Federal me mostra isso. A primeira vez que eu presidi uma banca na minha vida de heteroidentificação, a pessoa que entrou era branca, loira, de olhos claros. E ela leu a autodeclaração na minha frente dizendo que ela era negra. Obviamente, como a banca era uma banca formada por pessoas muito bem qualificadas e majoritariamente negras, que eu também acho importante, ela foi rejeitada com 5 a 0. Óbvio, era um caso evidente de fraude. Para o professor, a lei de cotas é o primeiro passo para uma reparação histórica. Esses 10 anos têm mostrado que não é que a gente não queria conhecimento, a gente era impedido de atingir ele. E quando a gente atinge o conhecimento, e quando ele nos é oferecido como oportunidade, o povo negro consegue caminhar e se desenvolver. E esse é o mínimo que um país que foi escravocrata deve a uma população como a população negra, que construiu esse país. Costumo dizer que não existe um prédio no Brasil que não tenha a mão de um sujeito negro que construiu. Então esse país foi erguido pela gente.